Olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com você Claudemir tudo bem a receita de hoje é o tradicional pudim de leite condensado uma sobremesa que não pode faltar em reuniões em família então vem comigo preparar essa delícia oba tá chegando agora no canal aproveita já se inscreve e ative o sininho assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo já se inscreveu agora já é de casa então bora conferir a receita bora começar bora começar Claudemir bora lá pessoal então pudim é uma receita muito fácil mas que tem pessoas que ainda tem dificuldade em preparar eu vou começar colocando os ovos no liquidificador vou fazer um pudim tamanho família e vamos quebrar um a um porque se tiver algum estragado eu não perco os que estão bons são cinco ovos inteiros e duas latas de leite condensado o leite condensado é bom que seja o integral porque ele tem oito por cento de gordura caso você não encontre use o semidesnatado com seis por cento de gordura vem indicado na embalagem algumas marcas já diminuíram para quatro por cento semidesnatado então é bom sempre observar e agora eu vou usar aqui duas caixinhas ou duas latas como medida do do leite condensado de leite e bato aqui por um minutinho essa receita é uma receita tamanho família então se o seu liquidificador foi pequeno sair em duas etapas batem duas vezes esse meu aqui é bem grande a gente cabe até dois litros de ingrediente que de líquido olha aí bateu um minutinho agora eu vou reservar eu vou deixar ele aqui descansando enquanto eu vou preparar o caramelo porque que eu vou preparar o caramelo agora porque assim essas bolhas de ar que formar enquanto a gente batia elas vão evaporar os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês então para caldo eu vou colocar na panela uma xícara de açúcar essa xícara que é de 240 ml e na caneca eu vou colocar meia xícara de água e vou levar ao fogo então eu coloco em fogo médio e água também para aquecer quando começar a caramelizar as laterais com a espátula eu vou puxando o açúcar para o centro assim não vai queimar vai derreter por igual eu gosto de preparar a calda em uma panela e de preferência com cabo tem pessoas que fazem direto na forma eu não gosto porque pode se queimar e a queimadura gente não é fácil não queima para valer não é gostoso não é então a experiência própria eu prefiro assim é mais seguro fazer na panela e depois transferir para a forma olha veja vou puxando derreteu todo o açúcar venho com água quente tome cuidado aqui na hora de colocar a água para não se queimar olha coloquei água agora eu não mexo mais no açúcar vou baixar o fogo e vou deixar derreter completamente olha a calda está pronta agora vou transferir para a forma eu tenho aqui uma forma refratária e ela mede 24 centímetros de diâmetro por 8 de altura vou colocar a calda olha deixa esfriar um pouquinho caramelo e puxo para as laterais e agora vem aqui com a nossa mistura que descansou enquanto eu preparava o caramelo eu estou usando a forma refratária mas pode ser uma forma de alumínio uma forma comum é que essa minha que é a maior que eu tenho agora eu transfiro para uma outra forma e vem com água quente nós vamos assar em banho-maria você pode fazer essa etapa lá no no forno eu vou fazer aqui para mostrar direitinho uns dois centímetros de água um e meio a dois centímetros de água de altura aqui e agora eu coloco um pouquinho de vinagre de vinagre para não escurecer a forma vou cobrir com um papel alumínio eu cubro aqui e leva ao forno pré-aquecido e vou assar em temperatura baixa porque eu quero que cozinhe lentamente olha uma hora e meia de forno porque é um pudim grande e alto já assou quando deu uma hora de forno eu retirei o papel deixei mais meia hora para ele dourar em cima aqui que eu gosto que ele faz essa camadinha dourada eu também aí desliguei e deixei esfriando dentro do forno olha como eu deixei esfriando no forno já dá para pegar com as mãos ele está morninho a água quase secou ficou um pouquinho aqui ainda agora eu cubro com um plástico filme e levo à geladeira de preferência de um dia para o outro olha o pudim gelou deixei de um dia para o outro agora eu vou passar a faquinha aqui em volta para soltar e para desenformar você pode aquecer na boca do fogão ou colocar em uma forma com água quente deixa ali uns minutinhos e agora é só desenformar bem e vou falar óo e agora a melhor parte e é experimentar Super lisinho Olha gente, que delícia Maravilha E agora a melhor parte Que é Experimentar Oba Maravilha Gostaram meus amores? Espero que sim Beijos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau E não se esqueçam de compartilhar o vídeo